Está com nove meses e o que eu decidi? Pintar a casa inteira. Isso mesmo. Ai meu Deus. Já que eu vou gravar um vídeo pra vocês, essas caixas que eu vou dar fora. Vai sair, já tá desmontando. Aí o que a gente vai fazer? Aqui ó, é o berço da Isabelle e a banheira... Sejam bem-vindas meninas a mais um vídeo no canal. Oi filho. A mamãe já te explica. Estamos aqui ó, a grávida está com nove meses e o que eu decidi? Pintar a casa inteira. Isso mesmo. O que vocês estão escutando? O que que acontece gente? Vocês lembram que eu ia fazer a reforma aqui e acabou que não fizemos? Fiquei grávida e a pessoa que ia vir fazer não tinha disponibilidade. Quando ela teve disponibilidade, eu já estava agora de oito pra nove meses e a gente optou por não fazer. Aí o que que a gente vai fazer agora? A gente vai pintar a casa. Por quê? Eu vou mostrar pra vocês. Então, se vocês gostam de vídeo de rotina, de organização, de maternidade... Já fica aqui, já se inscreve no canal e bora começar mais um vídeo comigo. Senhor Natanael. É filho, tá aqui assistindo. E aí, o que que acontece? Olha, como a gente ia reformar, a gente trocou o piso, né? Vocês lembram? Aí ficou assim, só que aí, tá vendo essas rebarbas aqui ó, do rodapé? A gente deixou assim, por quê? A gente ia reformar, só que não vai mais. Aí, o que que eu falei? Bom, vamos pintar pelo menos, né? Porque, tipo, tá bem sujo, ó. Uma parede tá de uma cor, outra tá de outra, outra tá de outra. E aí, tá sujo, a gente vai pintar os quartos também. Aí a gente chamou uma pessoa pra poder fazer isso. E aí ele vai começar hoje, são três dias. Ele vai pintar toda a sala, vai pintar os dois quartos e os tetos dos banheiros. Pelo menos, gente, assim, vai ficar tudo limpinho. Eu já comecei a organizar o quartinho das crianças. Vou mostrar pra vocês e também tô com outro problema, olha isso. Aqui no quartinho deles, o meu rodapé tá saindo, gente. Olha só, embolorou. Então, ele vai arrancar tudo isso daqui também, emassar e pintar. Aí eu vou ter que chamar um cara, ai meu Deus, não consigo, pra colocar o rodapé de novo. E olha só, olha a cor dessas paredes, então precisava. E aí eu vou falar o plano pra vocês aqui do quarto. Eu já, inclusive, gente, já comecei a organizar algumas coisinhas aqui, ó. Isso daqui é a estação de troca que eu vou fazer. Eu encomendei o trocador, tá pra chegar. Mas, a gente colocou uma cama nova pra ele. É segredo, gente, ele não sabe ainda. Uma cama nova e um baú pra guardar os brinquedinhos dele. Por quê? Desse lado aqui, ó, a gente vai colocar o bercinho. Então, esse bercinho aqui, a gente vai colocar aqui. Não nos primeiros meses, né? Mas depois. E aí vai ficar assim, aquela ali é a banheira. Essa daqui é a mala maternidade. E eu comecei a dar uma arrumadinha também. Mas, gente, tá difícil, porque eu tô sem muito espaço, sabe? Então, tô tendo que me virar. Eu tô com uma organização aqui bem, bem ruim. Bem ruim, porque o que que eu vou fazer? Eu vou usar também, ó, esses dois espaços aqui. Só que o que que eu tô esperando? Terminar de pintar tudo? Porque aí eu vou trazer, lá da casa da minha sogra, o carrinho, o bebê conforto. Porque tem muita coisa aqui que é do carrinho bebê conforto e ocupa espaço. E aí eu vou terminar de organizar certinho. E eu também encomendei umas coisas pra, tipo, de organizadores, né? E é isso, gente. Muita coisa, né? Só eu mesma. Tipo, nove meses de gravidez decidindo fazer isso. Mas, simbora, que vai dar certo. Como falou. Deixa eu ver. Ele, ó, tem um negocinho, ó. Só pra ele. Tem que tirar a cortina. Tem que tirar a cortina. É, tenta desparafusar primeiro. Ó, filho. Ó, meu Deus. Fala, você quer ajudar, né, filho? É. Você vai ajudar o tio, tá bom? Você pega os parafusos, o tio vai te dar os parafusos. Dá aqui, dá aqui sua plaquinha. Vai lá atrás. Ó, você vai pegando os parafusos, tá bom? Não. Porque ninguém foi aquele que você já tirou. Ó. Ó, isso aí já. Isso. Bem tranquilo. Quase nada de sujeiro. Ó. Quase nada. Quase nada, ó. Bem tranquilo. Deixei lá o circo pegando fogo, gente. Vim fazer o ultrassom. Já estamos no nono mês, né? Então, vamos ver essa bebezinha. Como que ela está, gente? Vocês viram minha casa? Socorro, Deus. Bom dia, gente. Estamos no outro dia. Segundo dia aqui da pintura em casa. E olhando assim, né? Parece que está tudo em ordem, gente. Mas está um caos aqui. Eu vou mostrar para vocês. Só eu mesmo que invento fazer uma coisa dessa com nove meses. Era para ele ter chego na segunda para pintar aqui. Se ele teve problema, só chegou na terça. Então, estou orando ao Senhor que amanhã isso termine. Porque eu preciso organizar essa casa. E aí, para completar, gente... Ontem eu fiz compras do mês. Então, o vídeo já saiu para vocês aí na semana passada. E aparentemente estava tudo em ordem, né? Mas vocês vão ver o que eu tive que fazer hoje para que esse vídeo aí saísse. E de organização também. E hoje também é quarta-feira. Dia de natação do Nathanael. Ele faz de segunda e quarta de manhã. Então, tenho que levar ele. E assim, graças a Deus que o tempo está colaborando. Está frio, sabe? Está bem geladinho mesmo. E isso vai me ajudar. Porque se tivesse calor, ia estar lascada. Mas eu vou dar um geral aí para vocês. E vou tentar organizar o máximo que dá para eu poder finalizar hoje ainda, gente, a mala maternidade. Tanto da Isabelle quanto a minha. Que eu também vou gravar para vocês. Que vai sair na próxima semana no canal. Provavelmente. Não sei. Vamos ver como vai ser. E é isso. Comprei uma presilha, gente. Que é maior que o meu cabelo. Está difícil. Eu vou... Eu vou correr aqui. Ainda bem que o Nathanael ainda está dormindo, né? E eu não sei, gente. Estou até... Estou até em pânico. Olha isso. Bom, aqui está a sala. Mas olha, já está mudando, hein, gente. Só de pintar as paredes. Aí ontem a moça que estava aqui, ela conseguiu. Graças a Deus me ajudou a dar uma limpada. Mas olha aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Se você levantar aqui, está tudo cheio de pó ali. Vocês estão vendo? Mas está ficando bom, gente. Vai ficar perfeito. Aí eu já arrumei meu quarto, pelo menos. O quarto do Nathanael está dormindo ainda. E aí entramos na cozinha. Tem as compras para organizar, que eu vou gravar o vídeo para vocês. Essas caixas para jogar fora. Aqui eu vou fazer meu café. Ainda bem que está arrumado, gente. Por isso que é importante, né? Sempre lavar, guardar a louça para que no outro dia ainda, se tiver isso, meu, aí você está lascada. Aí aqui eu acabei de recolher roupa. Aqui, gente, olha a grande novidade. Minha Airfryer. Ai, que linda. Eu comprei essa daqui pelo Suns. Eu vou fazer review tudo, abrindo ela. Eu nem consegui abrir ainda, gente. Porque tem tanta sujeira aqui em casa que não vale a pena. Essas coisas aqui para guardar. Isso daqui é a encomenda que chegou. Que são potes de armazenamento de leite, sabe? Eu tiro o leite e eu armazeno, né? Para a necessidade mesmo do bebê, sabe? E ele nesse estilo aqui, ó, de vidro. Então, eu comprei 10. Então, já chegou. E aí vamos arrumar isso daqui. Vocês vão vir comigo. Eu só estou um pouco perdida porque eu não sei, gente, onde eu vou colocar esses potes de vidro aqui. Não tem lugar na cozinha, né? Mas... Eles vão ter que ser guardados, né? De uma forma ou de outra. Então, eu vou colocar esses potes de vidro aqui. Então, eu vou colocar esses potes de vidro aqui. Então, eu vou colocar esses potes de vidro aqui. Então, eu vou colocar esses potes de vidro aqui. Vamos lá. 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 A sala tá quase finalizada. Olha. Olha, gente, fala. Vamos lá. 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 isso. Ele vem com a alça, assim, sabe? O Natan usou muito o ninho, o redutor. Muito gostoso, assim, fofinho, gente. Qualidade top. Vocês vão falar, branco, Bruna? Gente, ou é branco ou é rosa. Eu, por mim, compraria tudo preto, entendeu? Mas não tem jeito. E outra coisa também que chegou é o presente da Isabelle, que o Natan vai dar pra ela. Ele que escolheu, gente. Ele falou, mamãe, eu quero dar a Sky do Patrulha Canina pra irmã. E o que que acontece? A gente tava vendo, né, alguns vídeos falando da chegada do bebê, que tem muitas crianças que sentem muito, né? E... E... O Natan, ele tá... Agora ele tá de boa. Teve uma fase que ele não tava, compartilhei com vocês, mas agora ele tá feliz, tá animado. Mas... Eu comecei a perceber que ele queria dar um presente pra irmã. E ele, ai, mamãe, vamos comprar tal coisa pra irmã? Vamos comprar tal coisa? Só que ele encasquetou com a Sky do Patrulha Canina. Aí eu falei assim, ah, tá bom, filho. Vamos ver. Quando a irmã nascer, aí a gente dá um presente pra ela. Aí eu percebi assim, tipo, ah, se ela vai me... Se eu vou dar um presente, ela vai me dar outro, né? Então, aí a gente comprou também um presente pra ele, pra irmã, dá pra ele, né? É um patrulheiro canino. Quem é mãe de criança pequena? Vai saber. Esse negócio de Patrulha Canina, gente. O Natan gosta de Patrulha Canina desde o dia que ele começou a assistir desenho. Desde um ano de idade. Que foi quando a gente começou a liberar televisão pra ele. Então, assim, ele ama a Patrulha Canina. Ama, ama, ama. E aí ele queria muito dar pra irmã e queria também um pra ele. Aí a gente vai fazer isso. E provavelmente a gente vai... Não vai levar ele no hospital pra conhecer a irmã. A gente vai trazer ele em casa. Porque eu acho que no hospital... Não sei, gente. Não quero. Acho que em casa vai ser mais gostoso, assim, sabe? Apesar da gente vai ficar num quarto só pra nós, né? Tudo. A gente pode receber visita. Mas eu acho que ele vai querer ficar com a irmã. Vai querer ficar abraçado, tudo. E pra ele dormir lá no hospital, tudo. Acho que não vai dar muito certo, não. Sabe? E também eu vou ficar, acho que um ou dois dias no máximo. No máximo, você fica 48 horas no hospital. Então, assim, é tranquilo, sabe? Ele vai ficar com a avó. Vai ficar super bem cuidado. Tipo, vai dar tudo certo. E é isso, gente. Eu vou... Sinceramente, eu nem sei o que eu vou fazer. Eu vou esperar meu manguerido chegar porque eu não consigo carregar nada. Então, tipo, eu vou ficar olhando pra essa bagunça. E também, não adianta eu fazer nada. Porque amanhã ele vai continuar. E ainda falta o quarto do Natan. Entendeu? Amanhã, ó, o quarto do Natan, eu falei pra ele, vamos deixar pro último, que é o pior. Porque aí, amanhã, o que vai acontecer? Ele vai pra casa da minha sogra a tarde, porque mais cedo ele na escolinha vai ter o coelhinho da Páscoa, que vai entregar o ovinho, não sei o quê. Eu não quero que ele perca. E aí, depois da tarde, ele vai pra minha sogra e a gente só vai pegar ele na sexta, né? Porque aí, na sexta de manhã, meu marido vai limpar a casa, eu vou ajudar ele. Ele já falou, eu não quero que você encoste em nada, não pegue peso. Eu falei assim, tudo bem, meu amor, mas você precisa de coordenadas. Então, eu vou coordenar ele e ele vai limpar a casa e vai ser engraçado. Eu vou gravar tudo isso pra vocês, vai ficar tudo nesse vlog aqui. Vai ficar um super vlog, então vocês fiquem aí, vocês me aguentem. Eu não consegui guardar aqui porque minha casa tá muito louca. Chegou um monte de coisa ali, ó, foi no mercado comprar. A gente teve que arrancar todo o rodapé do quarto do Natan porque tava podre, olha. Tiramos. Aí a gente vai pintar tudo. e tá sem minha casa, gente. Segundo dia. O Natan saiu da escola, deixei tudo aqui pra levar ele. Jesus. Jesus. Sério. Ai, quando eu falo que eu surtei, né? Gente, mas o que, assim, me dá gratidão é de saber, assim, que estou realizando algo que a gente queria muito, sabe? Precisava, sabe, pintar aqui. Tava sujo, não tava legal. E é a melhor coisa, a gente tá na nossa casa e tá com... Tá feliz, né? Mais um dia aqui finalizado, gente. Era pra ter terminado em três dias, mas... Por conta do feriado de Páscoa, amanhã não vai fazer. Ai, gente, estamos assim, ó. Ai, Páscoa. Ai, meu Deus. Quarto das crianças é o pior, eu acho. Porque eu mandei tirar o sol da pés que tava podre, vocês viram, né? Aí passou massa em tudo. Aí vai lixar. Aí aqui, ó, eu não vou colocar mais de volta aquela cortina. A gente vai comprar aquela cortina persiana, né? vai ser. Então, a gente vai colocar persiana. E é isso, meu Deus. Eu, assim, acabei de chegar do Pilates e pensar que eu cogitei a hipótese de reformar mesmo, sabe? Fazer o gesso, o rebaixo, fazer o closet, fazer tudo aquilo que a gente tinha fechado com a arquiteta. Graças a Deus, Deus, assim, Deus é bom, assim, que falou, tipo, não, né? Meu marido falou, não, não vamos fazer. Porque, gente, de verdade, eu acho que não ia dar pra gente morar aqui. Não sei o que ia acontecer. Enfim, vou tentar dar uma ajeitada no que dá aqui, sem fazer esforço. Tô esperando meu marido chegar pra gente poder junto ver o que vai fazer, né? e... Ah, olha aqui, peraí. Gente, olha o que chegou. A cama do Natanael, porque a gente comprou. Não, olha aqui, nem as compras eu consigo guardar, porque a gente não... eu não tenho condições de ficar aqui. É... A cama do Natanael chegou. Ah, estamos muito felizes. Aí a gente vai aproveitar, vai limpar e já vai montar a cama. Eu comprei na Casa Tema, só que tá faltando chegar o baú de brinquedo. Eu pensei que, gente, fosse vir tudo junto. Não veio, só veio a cama e não veio o baú ainda. Agora eu não sei se... como que vai ser, quando vai chegar, porque eu fiquei meio preocupada, sabe? Mas amém. A gente vai tentar arrumar aqui o que dá. Eu preciso fazer minha mala maternidade esse final de semana. É... Vai ter que ser no meio dessa zona aqui mesmo. A gente vai arrumar o que dá, né? E é isso. Natanael foi pra minha sogra, porque não tem como ele ficar aqui, dormir aqui. E vamos ver. É isso, gente. Ai, olha essa gravidinha aí de vocês. É muito doida, né? Vamos lá. Vamos dar uma ajeitada aqui. Bom dia! Estamos no terceiro dia e ontem eu não filmei mais pra vocês, gente, à noite. É... Porque meu marido tava limpando aqui e... Coitado, né? Já tava... Já tava no lerê, não ia ficar filmando ele. Mas olha só a mudança que tá na casa já. Já tá organizada. Apesar que o pintor vai voltar, gente. Segunda-feira. Hoje é sexta-feira santa, então ele vai voltar. Segunda-feira. Mas olha só como já mudou, né? A gente já colocou as coisas no lugar, já deu uma limpada. A moça vem terça-feira pra fazer a limpeza... É... A limpeza mais... Fina, né? A gente fez a pesada. Mas já tá ótimo, gente. Ai, chegou a caminha do Natana. Eu falei pra vocês. A gente vai desmontar o berço do Natanael. Vai montar a caminha. Vai montar o berço da irmã também. Da Isabelle. E... Só falta chegar o baú, gente. Se tivesse chego já o baú de brinquedos, o quarto já ia ficar bem bonitinho. E aí a gente decidiu não colocar mais a cortina de volta porque a gente vai comprar aquelas cortinas tipo rolo, sabe? Então vamos ver. Vou mostrar pra vocês como tá. Vou dar uma geral. Bom, aqui estou lavando roupa já. Já tirei até as coisas que estavam no sofá, né? As almofadas. Tudo também vou lavar. Tô lavando escura. Depois eu vou lavar as brancas. Mas, ó, já tá bem mais organizadinha aqui. Só as coisas da almofada. A cortina lá do quarto das crianças que eu vou levar pra doar também. E essa minha bolsa que eu arranquei a alça que estragou. E aí eu vou mandar colocar outra alça. Vou deixar no carro. Aqui também, ó. O maridinho já tomou um cafezinho. Isso daqui as compras que eu vou guardar hoje. Que antes não dava nem pra... Gente, não dava nem pra pensar. Aí aqui as coisas da pintura, né? Isso daqui vai pro lixo. Isso daqui é coisa de montar. É a parte do berço aqui, né? Que a gente vai colocar. Aí o marido já vai montar as coisas, né? Tava aqui trabalhando. Olha a sala. Já tô com com a parte da roupa lavada. Isso daqui era os panos, né? Eu deixei aqui. E o tempo agora, gente... Nada propício pra secar a roupa, né? Aí como não terminou ainda de fazer os acabamentos, ele não colocou a cortina. Aí eu vou esperar pra lavar também. Aqui, ó. O quarto já está... Já tava arrumado, gente. É que o meu marido tá colocando as coisas aqui, tirando o quarto pra arrumar. Aí a gente vai colocar isso daqui de volta. O marido quer trocar isso daqui, né? Porque isso daqui é duro, gente. É um... Nada confortável de cabeceira, mas um acabamento, sabe? Mas já tá bem outra cara. E aqui vamos começar os trabalhos. Essa mesinha vai ficar. Esse berço tá saindo, ó. Vai sair. Já tá desmontando. Aí o que a gente vai fazer? Aqui, ó. É o berço da Isabelle e a banheira dela. E essa daqui é a cama nova do Natan. Isso daqui, esses brinquedos que estão nessa estante improvisada aqui, a gente vai colocar dentro do baú que a gente já comprou, mas ainda não chegou. E aqui a gente vai tirar, ó. Tá vendo que a gente tirou a cortina? Vai... Eu vou pedir pro meu marido terminar de dar um acabamento ali e arrancar o pino porque a gente vai colocar aquela de rolo, sabe? E aí falta colocar os negócios da cortina, enfim. Vai ficar bom, gente. Vai ficar bom. Agora é só terminar de tirar. Ai, meu Deus. Três anos, hein, amor? Com esse berço. É, durou bem. Durou, né? Ó o Tatu... Comprei o pacão dele. Ó as mordidas. O Nathaniel, quando era pequenininho, ele mordiu o berço. Você lembra, amor? Bonitinho. Agora ele já é grande, Galela. Já é grande. Vamos lá, rapidinho pra terminar esse daqui. Bom, decidimos tirar a cômoda debaixo da janela. A gente vai colocar a caminha do Nathan e deixar a cômoda aqui e depois a gente decide onde vai ficar o baú, né? Ficou melhor, assim. Ah, essa gaveta tá quebrada. Ai. Todas essas gavetas já quebraram, gente. Já arrumei todas. Faltava, acho que... Essa é a segunda vez. Não adianta. Chega uma hora, né? Agora vamos montar a cama. Ah. Pento? Ponto, meu irmão. Ah, eu quero... Ponto o negócio, certo? Deixa eu ver. Acho que... Vou pegar a ponta. Mais? Não, cuidado. Vai espanar isso aí. Espanar ali, ele tá rodando em falso. Será fora a falso. Ele tá novos. Não, o parafuso vai trocar mesmo. Não, aí o parafuso não sai mais. Ah, não sai. É ruim de tirar, não é? Você queria sair alguma coisa, meninos? Vai bater? Vai bater? É mini-mini, né? É. Será que ele é muito pequeno, né? É um tamanho bom pra ele. Ele é pequeno também, né? Ele tem três anos, né? Três anos. Será que é lindo? É ruim também, desconfortável. Ficar subindo em uma cama alta. Tá perdido. Bom, gente, montamos a cama do Natan. Quer dizer, o marido montou, né? Ai, gostei. O pezinho combina. A gente deixou à nossa disposição? Deixa eu abrir a câmera. Porque ainda não se sabe bem como que vai colocar, sabe? Eu até montei o bercinho da Isabela, que ele é bem pequenininho. E como ela vai dormir do meu lado no começo? Mas aqui eu deixei o trocador e tal. E ainda tá faltando, né? O baú de brinquedos, que aí essas coisas vão sair daqui. Aí o berço dela, gente, tá aqui, ó. Ele desmonta, ele é minúsculo, muito fofinho. Aí a gente vai ter que comprar outro colchão. Isso daqui, que tá aqui embaixo, é os protetores. Que a gente tá pensando em colocar pra ele. Porque assim, tô achando que tá muito avulso. Mas assim, ó. Um quarto em construção, né? Tô cansada, agora vou... Tô lavando um monte de roupa, né? Que ficou todos esses dias sem lavar. E é isso. Eu acho que por enquanto eu não tenho muito mais pra mostrar pra vocês dessa parte. O moço vai vir aqui finalizar a pintura, passar mais uma de mão. Mas o quarto deles ainda tem que comprar cortina. A gente vai ver o que vai fazer de decoração. E agora esperar, né? Ah, tem que arrumar a gaveta. Vocês viram a gaveta aqui da Cômodo? Ai, essa daqui. Pera. Aqui, ó. Essa gaveta. Quebrou também a lateral e amanhã... Hoje é feriado, né? Amanhã a gente vai lá ver isso. E é isso por enquanto. Não sei se a gente vai voltar com a prateleirinha que tinha aqui. Vamos ver. Vamos ver como vai ser. Estamos ainda pensando como que vai ficar. Eu quero que chegue o baú porque aí a gente já consegue ter uma noção. E aí eu já vou comprar a cortina também. porque demora muito pra fazer. Por enquanto vai ficar sem. E é isso, gente. A casa está habitável. Acho que terça-feira vai ficar melhor. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Estou cansada. Acho que já ficou bem longo. Vocês tiveram aí um pouquinho da experiência desses dias. E... Cansei. Esperar a Isabelle, né, gente? Estamos de nove meses. Qualquer hora eu posto aí na comunidade. Beli nasceu. Ai, gente. Então é isso. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Vou agora terminar de lavar roupa. Organizar as compras do mês porque ficou parado, né? Enquanto estava essa sujeirona toda aí nem fiz. E fazer as malas da bebê. Tudo isso eu vou gravar pra vocês. Vai estar aqui no canal. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se você gostou já deixa seu like e se inscreve no canal. Vem me acompanhar lá no Instagram também. E lá a gente tem atualização todos os dias, todas as horas. Com certeza lá vai ser um dos primeiros lugares que a Beli vai nascer. Quer dizer, vai aparecer, né? Porque é mais fácil. Porque aqui demora ter uma edição e tudo. Mas a gente vai se esforçar, tá bom? E é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e tchau! 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 Tchau!